7h46 e na segunda-feira dia 6, bandidos entraram no condomínio Recreio dos 30 e roubaram várias casas, o que não ocorria há muito tempo por ser um condomínio fechado aqui em Avaré. E com a falta de uma fiscalização mais presente das autoridades, não apenas o Costa Azul, mas também agora os condomínios fechados da represa passaram a ser visitados por bandidos. A falta de segurança mostra a necessidade de um policiamento frequente na represa, Giba? Bom, Wander, é o que eu disse ontem, a Polícia Militar, se ela é acionada, ela chega a tempo, mas eu acho que a Prefeitura, o município de Avaré deve realmente trabalhar na questão da Guarda Municipal, botar viaturas para poder fazer a ronda, para poder auxiliar a Polícia Militar, para poder olhar esses condomínios, para manter um plantão nesses condomínios, e a tendência em Avaré realmente é essa. em razão da quantidade de presídios, de visitas de parentes de presos em nossa cidade. E saídinhas também. As saídinhas também, parece que já tem um projeto tramitando para acabar com as saídinhas. Isso vai acabar acontecendo em Avaré e evidentemente que a Polícia Militar, ela vai, se ela é acionada, ela comparece, mas ela não pode fazer plantão, está certo? Para ficar protegendo individualmente certos estabelecimentos, certos condomínios. Mas aí cabe, sim, aos condomínios colocarem guardas, a Prefeitura ativa a Guarda Municipal, para que se caba aí, terminando com esses delitos aí. Sai prefeito, entra prefeito, essa é outra questão também que se arrasta ao longo de anos. Os moradores do Costa Azul reivindicam uma base fixa da Polícia Militar lá. Vamos dizer que seja impossível, seja oneroso manter essa base ao longo do ano inteiro, mas pelo menos nesse período de temporada, de férias, botar uma base da polícia lá para acomodar os policiais. Já tem, viu? Mas não se fica 24 horas, né? Tem, mas não fica 24 horas. Senão não ocorreriam tão... Tem muito roubo, muito furto no Costa Azul. Volta e meia você vê moradores aí reclamando nas redes sociais desse policiamento ostensivo. Acho que falta um pouco de vontade política de articulação entre o município e a Polícia Militar para que isso seja mais presente no Costa Azul, o que facilitaria o policiamento. Sair do Costa Azul para um condomínio demora menos tempo do que sair aqui da Rio Grande do Sul lá para o condomínio, né? Sim.